Gente, olha, não esqueça de contratar os melhores serviços. Fica com a Central Limpa Fossa Povão Expresso 24 horas. Precisou fazer aquele desentupimento em ralos, fias, vasos sanitários e muito mais? É só ligar para a Central, não é mesmo, Mônica? Com certeza, viu? Eu liguei e deu tudo certo, viu? Limparo perfeitamente, chega até um brinco. Gente, olha só, Limpa Fossa Povão Expresso, olha só. Ligue só, viu? 7999-9939-5226. Fiquem ligados, viu? Esse foi o número que ela ligou, viu? Ligue já, 7999-39-5226. Também super indicado por ele, Cláudia, não é mesmo, Cláudia? Limpa Fossa Povão Expresso. Coisa do passado é ficar a casa com mau cheiro, aquele cano entupido, dor de cabeça, por raízes de árvores, não faça isso. Ligue Limpa Fossa Povão Expresso e contrate. Ligue já, para a Central, Limpa Fossa Povão Expresso. Povão Expresso. 24 horas, 7999-9939-5226.